O que quer que você faça, nunca subestime a importância da comunicação, porque ela é essencial para construir relacionamentos fortes. O que quer que você faça, nunca deixe o medo controlá-lo, pois ele limita a sua capacidade de explorar novos horizontes e crescer. O que quer que você faça, nunca deixe o medo controlá-lo, porque ele limita a sua capacidade para explorar novos horizontes e crescer. O que quer que você decida buscar na vida, certifique-se de que isso lhe trará felicidade e realização. O que você decide que você faça em vida, faça certeza que isso lhe traz felicidade e fulfillment. Quaisquer que sejam os desafios que surgirem em seu caminho, lembre-se sempre de que você tem força para superá-los. Quaisquer que sejam os sonhos que você guarda em seu coração, acredite que você tem a capacidade de transformá-los em realidade. Onde quer que seus sonhos o levem, que você possa ter a coragem de persegui-los com determinação. Onde quer que você vá, o que quer que você faça, eu estarei bem aqui esperando por você. Ela me disse que onde quer que eu fosse e o que quer que eu precisasse, eu poderia sempre contar com ela. Quem quer que assumir a responsabilidade por seus atos e aprender com seus erros, cresce e amadurece como um indivíduo. Quem quer que você seja, saiba que os erros são parte de ser humano e não definem você. Quem quer que você seja, acredite em você e na sua capacidade de superar desafios, pois com determinação e perseverança tudo é possível. Quem quer que você seja, acredite em você e na sua capacidade de superar desafios, porque com determinação e perseverança, tudo é possível.